Música Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Nós estamos falando sobre puericultura. Eu continuo com o Dr. Marcelo Gopo Jr. E a gente está falando sobre esse período tão importante para a saúde do bebê e, consequentemente, para a saúde do ser humano, né, Dr. Marcelo? Para começar esse segundo bloco, eu queria saber se existe uma fase que é mais complicada do que outra na puericultura e que exige maior atenção. Tem esse momento? Existe, Inglácio. Essa fase de acompanhamento é muito importante. A gente tem alguns meses que são cruciais. Então, se a gente restringir o nosso olhar sobre a puericultura dos primeiros dois anos, a puericultura do lactante, então, o que a gente precisa se atentar? O primeiro mês é um mês determinante. Eu preciso avaliar a técnica de amamentação para ver se a criança está açugando. A gente faz essa avaliação desde quando vai sair do hospital, da maternidade. Mas eu preciso reforçar isso na unidade, ver se teve ganho de peso adequado, porque é o momento em que eu consigo intervir e a maneira como eu vou orientar a técnica ali vai determinar o desenvolvimento dos próximos meses. Então, uma criança que não tem uma boa pega, que não consegue fazer a amamentação adequadamente, ela não vai se desenvolver, não vai ganhar peso, não vai desenvolver inteligência, vai ter um atraso no desenvolvimento. Então, eu preciso observar isso com muito detalhe. É o momento em que eu vou familiarizar a mãe com algumas questões, especialmente as mães de primeira viagem, como, por exemplo, a rotina, a alteração de cansaço, né? A mãe também, ela recebe um apoio nesse momento? Sim. Vou prevenir acidentes em relação a dormir ou não na mesma cama, em relação ao manejo ali no berço. Esse primeiro mês é um mês muito importante, especialmente para a adaptação da família. É, o momento em que o bebê é muito frágil e a família também está muito fragilizada, não é? Especialmente porque não tinha esse indivíduozinho ali antes, né? Outro momento muito importante é o momento da transição alimentar, que vai acontecer lá no sexto mês de vida, habitualmente. Por que que esse momento é muito importante? É quando eu vou introduzir os alimentos além do leite materno. Até o sexto mês de vida, a gente recomenda o alimento de transição materno exclusivo, a não ser que haja algum problema. Seja uma dificuldade ali na produção do leite, seja uma alteração do ganho de peso, seja alguma condição clínica da criança, algum adoecimento genético que tem ali manifestado, alguma alergia ou intolerância à proteína do leite de vaca, por exemplo, e aí tem isso na dieta, complica para a criança. Então, até esse momento, a gente preconiza aleitamento materno exclusivo. Para que eu vou fazer essa introdução alimentar, eu preciso fazer isso de modo muito ordenado. E esse modo ordenado envolve a orientação nutricional para a criança e para a mãe, né? Para poder introduzir as papas da maneira mais fisiológica possível e da maneira que você não vai prejudicar o desenvolvimento. Você vai garantir suporte de macronutrientes e micronutrientes e calórico, ou seja, que vai ter uma sustância, vamos dizer assim, a alimentação da criança, sem ofertar para ela aquilo que vai ser um estímulo lesivo para o futuro, como sal, açúcar, alimentos ultraprocessados. Mais uma vez, orientação para a mãe, muita orientação para a mãe. Isso. Eu preciso me preocupar lá no nono mês em relação ao momento da alalação, da palavra-frase, que são as... O que é a alalação, Marciano? A alalação é quando a criança começa a falar aquelas letras vocálicas e babar, papar, ensaiar, como se ela quisesse começar a falar. Então, no nono mês isso acontece, tem as alterações de interação, então a criança começa a responder o sorriso social. É um momento muito importante para o desenvolvimento neuropsicomotor e é onde eu vou começar a observar se tem isso ou não e me atentar para esse momento de adequação. Uma criança que vai no colo de todo mundo, que não tem estranhamento, ela é uma criança que eu preciso me preocupar, na verdade. O que é? Porque, às vezes, ela não está identificando o outro. Por exemplo, esse momento do nono mês ao primeiro ano, a criança começa a ter esse estranhamento, a entender o que é a mãe ou não, a hora que eu tiro a mãe de perto, a criança se incomoda com essa ausência, ela começa a ter essa noção. E uma criança que é de muito fácil socialização, vai com qualquer um, não tem nenhum estranhamento, a gente se preocupa com o nível de interação social dela. Se, de fato, ela está conseguindo interagir ou não, se consegue olhar nos olhos. E aí eu preciso me focar nesses marcos do desenvolvimento para avaliar se está tudo dentro do que é adequado para a idade. Nessas últimas fases que você citou, assim como no começo, é comum ser necessário mais visitas de puricultura, mais consultas? Então, durante a nossa outra pandemia, que foi a de zika vírus, por exemplo, a gente comentava muito sobre a questão da microcefalia. Então, a gente, às vezes, percebia numa consulta de rastreamento que tinha um desenvolvimento do perímetro cefálico, então do tamanho da cabeça da criança, menor do que o esperado para aquela idade. E aí a gente queria fazer alguns diagnósticos precoces, às vezes não tinha uma informação epidemiológica da mãe de modo adequado. Você pode pedir para fazer uma visita mais frequente para poder acompanhar esse desenvolvimento, além do que você já iria preconizar. Outras alterações específicas, como, por exemplo, uma criança que vem ganhando peso e, de repente, estabiliza o crescimento ou começa a perder. Faz uma coisa que a gente chama de mudança de canal. Então, começa a perder peso e muda o canal do desenvolvimento da curva de peso dela. Quando isso acontece, a gente intensifica o número de visitas para poder entender se tem alguma questão social envolvida, se é uma questão de acesso à alimentação, se é uma questão de alguma alteração de adoecimento, múltiplas infecções respiratórias, a criança não consegue ganhar peso porque está perdendo muita energia, combatendo infecções recorrentes. Então, eu preciso olhar para isso e cuidar muito do momento em que eu estou e do que é esperado para aquele momento. Entender que a necessidade de uma criança de dois meses é completamente diferente de uma criança de sete, que é completamente diferente da criança no primeiro ano de vida, que é completamente diferente de uma criança de sete anos. Então, em cada momento, eu preciso me preocupar com aqueles elementos que a gente comentou, então, peso, altura, imunização, alimentação, desenvolvimento neuropsicomotor e alterações nosológicas. Eu preciso me preocupar com isso em todas essas fases. Mas o meu olhar sobre essas fases é diferente. Então, uma criança de três anos que não falou, ela está muito atrasada no desenvolvimento neuropsicomotor dela. Então, eu vou esperar dela um tipo de fala que é totalmente diferente de uma criança de um ano. Marcelo, e quais os perigos ou quais os impactos da interrupção desse calendário de consultas de puricultura? Se a mãe deixar de comparecer ao pediatra, ou se ela simplesmente não fizer mais essas consultas de puricultura? Essa é uma resposta tão complicada, porque o que garante o desenvolvimento adequado não é a consulta. O que garante o desenvolvimento adequado é o ambiente, são os atos de maternagem, o que vai garantir a criança ter um bom desenvolvimento são as condições de vida e de trabalho da mãe, as condições de moradia, o nível de escolaridade. Vai ser a questão nutricional, que está diretamente ligada ao tipo de renda. O dia a dia mesmo. O dia a dia. Mas, durante a puricultura, eu consigo avaliar se esse ambiente está favorecendo o desenvolvimento da criança ou não. Então, a gente superestima o valor da consulta em relação ao desenvolvimento por conta dos determinantes sociais de saúde. Então, quando eu vou pensar de modo coletivo, a puricultura tem um baixo valor. É mais importante que eu eduque as mães. É um monitoramento. Isso. Agora, quando eu penso do ponto de vista individual, então, para aquela família, para a história daquela criança, especialmente se eu não tenho uma família orientada, o contato com o consultório, com a puricultura, é o momento mais precioso para você fazer educação em saúde. O que você tem um genuíno interesse dos cuidadores principais da criança, você tem uma oportunidade de fazer os diagnósticos ou as percepções em tempo real, no momento em que elas são mais propensas a terem boas respostas de intervenção precoce. Então, nesse momento, é fundamental. Então, há duas maneiras de se responder a sua pergunta. Então, com o olhar no coletivo, em que os determinantes sociais vão ter um papel muito maior do que a consulta de puricultura em si. Então, acessa saneamento básico, vai garantir mais desenvolvimento e de saúde, reduzir a mortalidade infantil do que ir pesar e medir a criança. Mas, individualmente, eu consigo fazer muito pelo indivíduo no consultório. Meio que fazer uma tentativa de caminhar contra o determinante social. E é uma consulta muito de orientação também, né? E a mãe pode saber se está fazendo alguma coisa errada. É uma consulta muito de orientação. Dentro da atenção primária, não é só o médico que faz a consulta de puricultura. Os profissionais da equipe multidisciplinar fazem consulta de puricultura. É muito importante a gente chamar a atenção ao papel do profissional de enfermagem. Então, o enfermeiro que está na unidade básica de saúde, ele pode fazer a consulta de puricultura, pode fazer as orientações. A gente vai particularizar em alguns serviços, em alguns momentos, então, alguns marcos do desenvolvimento que são chave, algumas consultas que são chave, como a consulta do sexto mês, a consulta do nono, a primeira consulta de acolhimento do mãe bebê. Talvez essas consultas elas precisem ser feitas com o profissional de maior vínculo, porque as orientações ali são muito importantes. Nem sempre o profissional de maior vínculo no território é o médico. Às vezes, vai ter maior vínculo com o profissional de enfermagem. Então, é importante que isso seja bem observado. É importante que a gente fale sobre isso e desmistifique o papel do profissional de enfermagem, por exemplo, no segmento de puricultura, que causa muito estreamento para a mãe ir a uma unidade de saúde, por exemplo, e ser o enfermeiro quem faz o atendimento, ser o enfermeiro quem vai fazer o aferimento da altura, a mensuração do peso. Então, a gente precisa orientar em relação a isso, dizer que é possível e não só dizer que é possível, mas incentivar. Porque é muito mais fácil, às vezes, eu colher a orientação diretamente de um profissional que eu confio, que eu me identifico, do que dentro de uma relação que é hierarquicamente desigual, que eu tenho uma relação de poder muito ruim. Às vezes, acontece com a figura do médico. A educação e saúde é mais importante nesse momento do que qualquer outra coisa. E como a gente já disse, aqui no Hora da Saúde, em outros programas, todos os profissionais da unidade básica, eles estão envolvidos com a saúde e eles são responsáveis pela saúde. Sim, eles estão envolvidos com a saúde, são responsáveis pela saúde. Todos nós, enquanto cidadãos, somos agentes promotores de saúde que temos a possibilidade de agir, nossa ação, que é pública, ela interfere na saúde uns dos outros. E é importante que a gente tenha essa consciência, especialmente em faixas etárias, cuja a nossa ação gera repercussões ao longo de toda uma vida. Então, se eu estou ali vendo uma criança que está no seu primeiro ano de vida e vou estimular ela a consumir doces, por exemplo, não é um hábito familiar, esse ato meu interfere no desenvolvimento ponderestatural, neuropsicomotor dessa criança porque eu vou incutir a possibilidade de ela começar a desenvolver erros alimentares. E eu posso fazer isso de modo inocente com algum tio, uma tia, avô, avó. e aí o que acontece? Eu vou interferir no desenvolvimento desse indivíduo ao longo de toda a vida que ele ainda está passando por um processo de adaptação e programação metabólica. E é justamente sobre essas implicações na vida adulta que nós vamos falar nesse terceiro bloco. Dr. Marcelo, continua aqui com a gente, você continua aí de casa, a gente já volta com o Hora da Saúde. Hora da Saúde